Olá meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho do site LAC Concursos estou aqui para apresentar o guia de estudo número 10 para o concurso da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso para os cargos de escrivão e investigador de polícia. Isso aqui é um curso pré-edital. O governo já deveria ter lançado esse edital há muito tempo, já está autorizado mas devido aos momentos, fluxo de caixa, momento financeiro que se encontra o Estado ele não conseguiu ainda finalizar, ele não conseguiu ainda realizar esse certame. Mas você, concurseiro, você sempre tem que estar estudando com antecedência. É uma competência fundamental para aqueles que querem obter o resultado positivo em concursos públicos e falo para você, você pode se sentir muito orgulhoso, cara. Se você está assistindo esse vídeo agora, pode ter certeza, pode ter certeza, pode ter certeza que você já é um aluno diferenciado, você já pode ter certeza que você tem a sua autoconfiança muito mais elevada. Está certo meus amigos? Então vamos lá, vamos apresentar para vocês o personal coach aí da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, pré-edital 2013, né. Começamos isso aqui lá para o mês de junho, né, julho aliás, dia 29 de julho, começamos o personal coach e de lá para cá, ó, só foi trabalhando personal coach, né. Planejamento tático, está certo? Então nós temos aqui, ó, segunda-feira interpretação de textos, terça-feira constitucional, quarta-feira penal, quinta-feira administrativo, sexta-feira penal de novo e sábado administrativo, aqui as aulas. Nós já estamos na reta final dos nossos estudos. Daqui duas semanas, nós iremos concluir o personal coach, o estudo pré-edital para a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, cara. Pode ter certeza disso. Quando o edital for publicado, cara, você faz o pós-edital, você vai estar tranquilo, cara. Ou você vai fazer a turma de exercícios que nós iremos oferecer. Professor, o que é esse cara aqui? Isso aqui é o seu mapa de batalha. O que é o mapa de batalha? O que você tem que fazer? As aulas que você deve estudar. Isso aqui é o regime de estudo de metas. Cara, cumpra isso. Chame sua família, seus amigos, a patroa, a namorada, namorado, companheiro, todas as pessoas. Convoquem as pessoas para te ajudarem e te policiarem. Cada aula daquela lista tem que riscar, tem que terminar isso até domingo, às 23 horas e 59 minutos, cara. Esse é o objetivo da semana. Professor, eu consegui terminar esse cara no sábado à tarde. Você está livre, cara. Mas eu recomendo que você administra o seu tempo. Estude todos os dias para você adquirir o hábito de estudar. Quando você adquire o hábito de estudar, ninguém segura você. Pode ter certeza. Aí, meus amigos, décima semana. Olha que disciplina, que orgulho, não é isso? Olha que motivação. Faltam duas semanas para nós concluirmos esse nosso personal coach pré-edital da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Domingo, professor. Domingo é o dia da revisão. Aulas 36 a 69. Pronto. Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Assistam aqui o encerramento, cara, do nosso personal coach. Tem muitas coisas interessantes. Inclusive, a gente fala no concurso, no concurseiro, sobre as grandes oportunidades deste ano. Ok? Então, olha aí. Vamos falar agora do nosso programa Concurseiros. Ok, meus amigos. Vamos falar do programa Concurseiros, né? Programa Concurseiros, para quem não sabe, todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, ele é transmitido ao vivo via YouTube, né? Via YouTube. É só acessar lá a nossa página no Facebook, minha página pessoal, ou a fanpage lá do nosso Facebook, ou no próprio site, lá em cima, no cliquezinho lá, no nickzinho lá, ó. Programa Concurseiros. Você vai ter acesso aí a todos os programas, com todas as nossas edições do programa Concurseiros. Bacana, meus amigos. Meus amigos, minhas amigas, vamos fazer encerramento desse personal coach aqui, falando um pouco o que foi a semana, as oportunidades, o encerramento, uma interatividade do professor com os alunos. A gente passa recados super importantes. Primeira coisa que nós estamos fazendo já, nós estamos pensando já a temporada 2014, né? E todo ano, mais ou menos em setembro, a gente começa a pensar 2014, quais são os nossos grandes projetos, né? E a gente está com, nós estamos redesenhando a nossa comunicação visual, tá certo? Nós já temos aqui, ó, LAC Concursos, link ao seu sucesso, não é isso? Nossa nova comunicação visual, que nós vamos trabalhar o ano de 2014 todinha. E o ano de 2014 é o ano que promete. Nós vamos abrir agora, em novembro, a nossa filial no Rio de Janeiro. Vai ficar lá no Leme, já está tudo contratado certinho, nosso coordenador pedagógico. Inclusive, na próxima semana, nós iremos aqui entrevistar o nosso coordenador pedagógico do Rio de Janeiro, o Emerson, estará conosco, estará vindo aqui na nossa sede para fazer um treinamento. Temos ainda o projeto OAB em questões e o projeto ENEM que nós estamos construindo ainda esse projeto. Tá certo, meus amigos? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre oportunidades. Atenção, concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Parece que agora está tudo correto, está tudo certinho, tranquilo. O que aconteceu? A Fundação Getúlio Vargas, FGV, vai ser a banca que irá organizar esse certame. Estou fazendo a gravação na quinta-feira, tá certo? Na quinta-feira desse vídeo e a previsão da publicação digital na sexta-feira. Na sexta-feira, a publicação do edital da FGV, que já foi contratada por dispensa de licitação e tudo mais. Nós estamos acompanhando e vamos fazer um supercurso online. São 430 vagas, 30 horas semanais. Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Você que não é do Estado do Mato Grosso e quiser vir fazer o concurso, seja bem-vindo, cara. Baita emprego, hein? Assembleia Legislativa, fantástico, né? Ó, oportunidades, cara. IBGE, tá certo? IBGE, Fundação César Gran Rio, edital publicado, 300 vagas. Período de inscrição, 1º de dezembro até 24 de... Desculpa, 1º de outubro até 24 de outubro. E a prova é 1º de dezembro. Nesse concurso aqui, cara, nesse concurso aqui, nós vamos fazer um supercurso online. Personal Coach confirmado. Inicia dia 7 do 10. Analisei esse edital. E o edital tá super tranquilo. Nós vamos chegar até o final das aulas com completo, cara. Completo, completo, completo. Aluno super competitivo. Padrão LAC, concurso de qualidade. Mas o aluno chega assim e analisa. Professor, são 300 vagas. Não pense assim. Eu sempre falo que o futuro a Deus pertence. Tem alguns detalhes no edital que o aluno deixa passar desapercebido. Por exemplo, aqui, olha só, vem comigo. Lá no edital, a primeira coisa que você tem que se preocupar é o seguinte. Em não ser eliminado do sertão. Pra você não ser eliminado do sertão, você tem que ser o quê? Classificado. Para você ser classificado, você tem que vencer o regulamento. E nesse concurso do IBGE, o regulamento é o seguinte. Presta atenção comigo aqui, ó. Será eliminado o candidato que não acertar pelo menos uma questão de cada assunto ou não obtiver no mínimo 40% do total de pontos da prova. Ou seja, não pode zerar em nenhuma prova e tem que ter uma nota no total de acima de 40%. Ou seja, regulamento tranquilo. Dá pra ser vencido. 300 vagas. O futuro é Deus pertence, não é isso? Olha um detalhe importante do edital. O edital que é a regra do jogo, não é isso? Item 11.11. Presta atenção. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, dois mais dois, quatro anos. Contado a partir da data da publicação do edital de homologação do resultado final. Olha só, dois mais dois, quatro. 300 são agora. O futuro a Deus pertence. Papo reto contigo, cara. Em quatro anos, centenas de pessoas de IBGE irão se aposentar. Aí surge quem está na lista de espera. Professor, eu passei na posição 500. Olha aí. Na posição, né? Você pode estar o quê, ó? Pode ser convocado e assumir o seu cargo público. Gente, uma chamada fantástica para vocês aí, ó. Nós vamos fazer aqui um café da manhã em homenagem ao Dia dos Professores, tá certo? Vai ser aqui num restaurante aqui na cidade de Cuiabá, tá? Um restaurante bastante conceituado, onde nós vamos convidar nossos professores e alguns alunos para participar aí do nosso Dia dos Professores e lançamento nacional de um nosso produto chamado OAB em Questão. OAB em Questão, o novo produto do LAC Concurso, um produto que já faz parte da temporada 2014. Esse programa aqui terá cobertura televisiva do programa Concurseiros e também do programa VIP. E, claro, e todo o apoio aqui do LACConcursos.com.br. E vocês vão assistir tudo, pode ter certeza que é fantástico, né? Nós estamos patrocinando o simuladão do OAB. Inicialmente eram 400 vagas, tá? O LAC Concurso mandou confeccionar as camisetas. 400 vagas. Olha só. Em três dias foram 251 pessoas que se interessaram. Nós já ampliamos para 500 vagas e ano que vem nós queremos fazer o terceiro simuladão com mil pessoas. É mil inscritos, né? E os alunos aí já estão, ó. No dia da prova vai ter que estar vestido aí com a camiseta aí do simuladão da OAB. Olha aí que coisa legal, né? Essa aqui é a Priscila, aluna nossa. Inclusive já teve, fez parte aqui do nosso programa Concurseiros. Um forte abraço, Priscila. Gente, informação importante no mundo dos concursos. Só vou ler a chamada, a manchete, olha só. Lei de cotas raciais para concursos públicos federais deve sair da gaveta. Olha aí. Cotas raciais para os concursos federais. Nós aqui do LAC Concurso, do programa Concurseiros, nós estamos atentos a toda e qualquer movimentação no mundo dos concursos. O MPOG se comprometeu lá com a ONG deles, no dia 2 de outubro, encaminhar o projeto para a Casa Civil para a precisação da Presidenta da República. Nós aqui do programa Concurseiros e do LAC Concurso, nós estamos sempre vigilantes em relação a isso. Também no programa, gente, Concurseiros, nós fizemos uma entrevista com esse rapaz aqui chamado Eric, e esse outro aqui, o Igor, tá certo? Eles estiveram aqui no nosso produtor, nos nossos estúdios, fizemos uma entrevista com os dois. Esse aqui é o aluno de primeira geração, porque primeira geração? Ele fez o nosso curso online da Caixa Econômica 2010, foi aprovado. E o aluno, o Eric, aqui, fez o nosso concurso online em 2012, foi aprovado. E agora nós estamos com o nosso curso online em 2014, 2013, 2014. Com certeza vamos bater o recorde de aprovação no Brasil todo, como foram os dois anteriores. Record de aprovação, cara, pode ter certeza. E a gente passou no programa Concurseiros essa entrevista, né? Falando em Caixa Econômica, tá aqui, ó, isso aqui é um print de uma tela, preste atenção, print de uma tela da intranet da Caixa Econômica, onde a Caixa Econômica confirma, confirma ao concurso da Caixa Econômica para janeiro de 2014. Olha aí, informação oficial, né? Recebi um e-mail do Alexandre de Souza Vargas, aluno nosso lá do Detran de São Paulo, que, inclusive, aí eu quero mandar um forte abraço, quero desejar uma feliz prova para todos os nossos alunos do Detran de São Paulo, tá? Bom dia, professor Luiz Antônio. Sou aluno matriculado no curso de reta final do Detran de São Paulo, da DOLAC. Moro em São Paulo, capital, e aqui farei a prova para a gente de trânsito, se Deus quiser. Gostaria de te elogiar e agradecer toda a equipe por todo o trabalho realizado pelo LAC. Para esse curso preparatório, aprendi muito nas aulas assistidas. Que Deus abençoe a todos. Gostaria também de deixar uma mensagem da Bíblia Sagrada, um versículo de Timóteo. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. De novo. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. Alexandre, forte abraço para você, cara. Ó, personal coach reta final significa regras, o caminho para você chegar lá. Papo reto. Falei para vocês, eu desconheço um aluno que fez o personal coach, cumpriu, ele se esforçou. Porque eu sei que não é fácil fazer o personal coach. Mas olha aqui, se ele fez, ele vai ser coroado. Isso está na nossa Bíblia Sagrada. Parabéns, cara. Ó, feliz prova para vocês aí. Boa prova para vocês, né? Olha só, oportunidades. O Supremo Tribunal Federal já contratou o SESP para realizar o concurso. O LAC Concurso está confirmado. Nós vamos fazer um supercurso online. E uma informação super importante, cara. Principalmente da galera aí da região de São Paulo, do Sudeste. Galera começou a estudar no concurso aí do Detran de São Paulo. Se Deus quiser, eles vão ser aprovados no Detran de São Paulo. Vários alunos vão ser aprovados. São 1.200 vagas. Nós estamos contando aqui 200 aprovados das 1.200. Pode ter certeza disso, hein? 200 vagas do LAC Concurso. Aí nós temos aqui, este ano ainda, Tribunal Regional do Trabalho, Campinas, e Tribunal Regional do Trabalho, São Paulo. Dois TRTs e seguidas. Bancas FCC. Cara, essa banca é o Unesp. Não diferencia muito da FCC. Lost tem suas particularidades. Começa a estudar. Dois. Dois tribunais. Olha só. Fato real. Confirmado. TRF, Terceira Região, Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já contratou a Fundação Carlos Chargas para realizar o concurso. Olha aqui o nome do processo, a Fundação Carlos Chargas. Cara, sequência. Então essa galera aí, ó. Essa galera de São Paulo, região ali, cara, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Se esforçaram para o Detran de São Paulo. Tomara que não parem por aí. Tanto o resultado sendo positivo ou negativo, você não deve parar essa sua caminhada. Esse sonho não deve parar. É um sonho. Acredito no seu sonho. Aí você vem e faz dois personagens ao corte. Faz um do Tribunal Regional do Trabalho, lá de Campinas, o outro de São Paulo. Aí você vai ter mais uma oportunidade que o TRF, que é a Justiça Federal. Poxa, cara, olha aí. A sequência. Pode acreditar. O aluno que conseguir manter o pique nesses quatro concursos, um deles ele vai sair bem. Ah, professor, eu saí mal, fiquei deprimido. Normal. Claro, você se esforça, você deixa de sair, você deixa de ir para a gandaia. Chega no dia da prova, faz uma prova que você acha que saiu bem, chegou no resultado e não foi aquilo que você esperava. Lógico que vem a decepção, tá certo? A reprovação que você mesmo se impõe, mas não pense assim. Isso é normal, isso é passageiro. Você tem que pensar o seguinte, se eu continuar a minha jornada de concursos, eu já estarei na frente do próximo, de milhares de pessoas e assim por diante. Você vai pulando, você vai chegando na sua fila, olha, primeiro da fila, a fila anda. Mais um e-mail aqui, da Gleisa Cristina, aprovação do Banco do Brasil 2013, olha aí. Três Marias, Minas Gerais, né? Bom dia, professor. Venho lhe comunicar e lhe agradecer, pois o resultado do concurso do Banco do Brasil saiu hoje. E com muita felicidade, foi aprovada na 49ª colocação da Macro 03 e Micro 06. Fiquei muito satisfeita com a aprovação e sempre me lembro o que o senhor falou no Personal Coach. Estude para estar preparado, para ser aprovada é consequência, exatamente, cara. Vocês que estão aí nessa jornada, tem que se preocupar o seguinte, eu estou estudando para me ficar competitivo. Se eu ficar competitivo, cara, a aprovação vai ser consequência. Nessa jornada, um concurso você vai levar, cara. Tá, parabéns aí, Gleisa, viu? Venho também dar o meu testemunho de que as pessoas devem acreditar em seus sonhos e nunca desistir deles. Eu venho tentando ser aprovado no concurso do BB desde 2008, mas foi em 2010 que eu fui aprovado. Porém, uma classificação que não permitiu que eu fosse chamada. Ela passou na posição 314. Tentei em 2011, mas quando houve a interposição dos recursos, foi desclassificada. E agora, em 2013, eu foquei e reservei diariamente cerca de 2 a 2 horas e meia de estudos diários, pois trabalho até as 17 horas e faço inglês aos sábados. Lê confesso que faltaram algumas aulas para concluir todo o programa. Mas as aulas que estudei foram com muito empenho, muito empenho, realizando os exercícios, fazendo as pesquisas, e tendo em mente o que eu queria, era o conhecimento. E a minha aprovação seria a consequência daqueles todos. Hoje, estou colhendo os frutos das noites que deixei de sair, das festas que abri mão, e até dos namoradinhos. Quero lhe parabenizar pelo site. Seus colaboradores são excelentes, assim como você. A todos do LAC Concurso, meu muito obrigado. Observação, aceita a divulgação do meu e-mail a qualquer tipo de divulgação, para que possa ser feito no sentido de incentivar as pessoas sobre o sistema LAC Concurso. Muito obrigado. Gleisa Cristina da Silva Freira. Gleisa, nós que agradecemos aí, do fundo do coração, a sua disponibilidade, você compartilhar conosco a sua alegria. Parabéns. E não continue, continue estudando, que você chegará lá. Mais uma oportunidade para vocês, que nós comentamos no programa Concurseiros. Polícia Federal, área administrativa, edital confirmado, novembro. Olha só, o concurseiro tem que estudar com antecedência. Novembro, esse cara aqui. Novembro. Olha só, novembro. Já tem um pedido no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o administrativo da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Rapaz, ó, sequência nos estudos, né? TRTs, olha aí, gente. Espírito Santo. Estamos inovando o LAC Concurso. Três cargos, quatro cargos. Curso específico para analista judiciário, área administrativa. Analista judiciário, área jurídica. Analista judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador federal. E técnico judiciário, área administrativa. LAC Concurso, mais uma vez, é inovando. Cursos a partir de R$ 150,00, focado na banca do CESP. Temos também, mais um TRT aí, ó. TRT Quinta Região, FCC. Curso de Técnico e Analista, né? Preste atenção, quero falar uma coisa para vocês aí, muito importante sobre isso. Muito importante sobre isso, gente. Olha só. Comigo aqui. Preste atenção aqui. Esse curso aqui, esse segmento Tribunais e Jornais do Trabalho, cara, está chegando com tudo. Nós teremos vários concursos aí para o Tribunais e Jornais do Trabalho, cara. Vários concursos. Então, ó. Não percam essa oportunidade, valeu? Ótimo. Temos também a oportunidade aí do TRE. Tribunais e Jornais Eleitorais, que nós vamos ter vários concursos ainda esse ano aí. Quem quiser estudar com antecedência. E fazer nosso encerramento aqui com o Paulo Freire, que é um grande educador. Ele fala o seguinte, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Lá que concursos.com.br Meus amigos, um forte abraço. Fiquem com Deus. Que tenham uma excelente semana de todos. Tchau, tchau.